A paz do Senhor Jesus. A paz. Meu nome é Eliane. Meu nome é Bonete. Meu Jorge. E nós chamamos aqui, meus irmãos, pra você que entrou agora, né, que não sabe do que se trata, pra fazer um culto no lar. A oração em nossa casa. A gente faz isso todos os dias, né? Glória a Deus por isso. Vamos fazer enquanto vida e fôlego de vida nós tiver. E eu peço aqui, enquanto nós estamos vivos, que quem for o primeiro, os outros dois, vá continuando a orar. Gente, é tão bom amar e adorar o Senhor. Seguir, né? Obedecer é bom. Seguir pelo caminho estreito, às vezes, é difícil. Às vezes, é difícil. É bem impetuoso, né? Lidar com pessoas é mais difícil ainda. Você vai chorar algumas vezes na vida? Vai muito. Até Deus te chamar. Você vai se decepcionar, você vai chorar. Por família, por amigos, por irmãos. Né? Situações, né? Situações. Mas o que é que você deve fazer? Perdoar. Ah, Bisa, mas não é fácil, né? Não, e eu tô dizendo que é? Não mesmo. Não é fácil. E você acha que é fácil pedir perdão? Nenhuma coisa não é outra. Nenhuma coisa e nem outra é fácil. Nem você se dirigir à pessoa e dizer, olha, eu errei. Me perdoe. Não é verdade? Ou você dizer pra aquela pessoa, né? Ou você responder àquela pessoa que te magoou, que te fez mal. Né? Não, tudo bem. Não tem problema. Eu te perdoo. Não é fácil, meu irmão, minha irmã. Mas quem diz que seria fácil? Se a própria palavra de Deus, né? Diz no mundo tereis aflições. Não é fácil. Mas a gente vai conseguir. Aleluia, Jesus. A gente vai conseguir. Glória a Deus. Eu peço a você que não for inscrito, né? Ainda no nosso canal. Se inscreva, deixa o like, comente, compartilhe. Eu vi que uma moça, você lembra o nome dela? Ela disse que compartilha 20 vezes. Glória. Todos os dias. Eu queria me lembrar. Poderosamente. Mas você sabe que eu tô falando de você. Eu li seu comentário. E você disse que canta os louvores com a gente. Que você participa todos os dias. Aleluia, Jesus. E que o seu neto, peraí, deixa eu ver como é o nome dele. O neto dela tem 17 anos, parece. E ele diz, não pule os anúncios, vó. Ai, que lindo. Acho que é Alda. Alda Barbosa. E ela disse que ele diz, não pule não. Vamos ajudar a bisavó. Gente, eu caí um cisco nos olhos, sabe? Na hora. A gente se emociona, né? Então, meus irmãos, eu acho que você não... É tão rápido. É tão rápido isso que não vai te custar nada. Não vai custar dinheiro nenhum. Você não vai gastar mais internet. Né? Compartilhando, né? Porque você vai compartilhar. Ou porque você vai chegar numa casa, vamos supor, na casa de um parente e diz, você sabia que eu estou acompanhando um canal? O canal é ali por três pessoas, mas tem mais gente da família. Quando a Bisa se encontra com a filha, com algum filho, com isso, assim, assim, né? Mas ela está sempre ali na casa dela, na cozinha dela. Ele ensina a gente a fazer pão, fazer um bolo, né? Fazer uma coisa. Ela dá um conselho, uma dica. E também ela ora por nós todos os dias. Se você quiser, eu passo o link. Isso também não custa nada. Isso chama-se compartilhar. Tá bom, meu irmão? Então, vamos fazer o culto no lar agora, né? Orar. Eu falei a data de hoje, não. Falei, né? Que é sexta-feira, dia cinco. Vamos adorar o grande reino. E, Senhor, muito obrigado. Eu te agradeço por estar viva. Eu te agradeço, meu Deus, por estar em minha casa. Eu te agradeço por tudo. Se for da tua vontade, eu peço, Pai, que eu quero uma casa pra mim. De preferência que eu possa morar pertinho da minha filha. Sabe? Exatamente no quintal, pertinho dela. Se eu for merecedora disso, o Senhor me ajuda, né? Mas se não der também, é só um pedido meu, meu Deus. O Senhor sabe todas as coisas, né? Então, vamos ler o Salmo 91. Aleluia, Jesus. Glória a Deus. Fortalece a nossa fé. Ô Deus bendito. Deus de poder e glória. Nos fortalece. Nos ensina a perdoar cada dia. Aleluia, Jesus. Muitas vezes não é fácil. Muitas vezes a gente diz assim, ah, eu estou engolindo, né? Muitos dizem um sapo, né? Gente, muitas vezes a gente engole é tanta coisa. Só Jesus. Mas é assim mesmo. Ajuda-nos, Senhor, a continuar, né? A passando por tudo isso. Aleluia. Esteja conosco, não largue a nossa mão, meu Pai. Louvado e engrandecido seja Deus. Glória a Deus. Vamos ler o Salmo 91, que começa assim. Aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, a sombra do anipotente descansará. Direi do Senhor, ele é meu Deus, o meu refúgio, a minha fortaleza, e nele confiarei, porque ele te livrará. Do laço do passarinheiro e da peste benenciosa, ele te cobrará com as suas penas. E debaixo das suas asas estará seguro, a sua verdade é escudo e broquel. Não temerás espanto noturno, nem seta que voe de dia. Nem peste que anda na escuridão, nem mortandade que assola o meio-dia. Mil cairão a teu lado, dez mil à tua direita, mas tu não serás atingido. Somente com os teus olhos olharás e verás a recompensa dos índios. Porque tu, ó Senhor, és o meu refúgio, o Altíssimo é a tua habitação. Nenhum mal te sucederá, nem praga alguma chegará a tua tenda. Porque aos teus anjos dará ordem a teu respeito, para te guardarem todos os teus caminhos. Eles te sustentarão nas tuas mãos, para que não tropeces com teu pé em pedra. Pisarás o leão e a áspede, calcarás aos pés o filho do leão e a serpente. Pois que tão encarecidamente me amou, também o livrarou-lhe. Poluei um alto retiro, porque conheceu o meu nome. Ele me invocará e eu lhe responderei. Estarei com ele na angústia. Livrarou-lhe. Glorificarei. Dar-lhe abundância de dias e lhe mostrarei a minha salvação. Aleluia, louvado seja Deus. Ô Deus bendito, filho de poder e glória. Meu Deus, eu quero ler, né? Aqui, o perdão do pecado de um irmão. Mateus. Mateus 18, é aqui no 15, né? No verso 15. E diz assim, Ora, se teu irmão pecar contra ti, vai e repreende. Entre ti e ele só. Se te ouvir, ganhaste a teu irmão. Então, grave é o pecado, é o perdão, viu? É quando alguém peca contra a gente ou a gente contra ele. É tanto que a gente não pode nem tomar santa ceia quando está magoado com alguém, né? Mas se não te ouvir, leva ainda contigo um ou dois para que pela boca de duas ou três testemunhas toda palavra seja confirmada. E se não as escuta, se não as escutar, diz-o a igreja. E se também não escutar, a igreja considera-o como um gentil e publicano. Em verdade, vos digo que tudo o que ligares na terra será ligado no céu. E tudo o que desligar na terra será desligado no céu. Também vos digo que se dois de vós concordarem na terra acerca de qualquer coisa que pedirem, isso lhe será feito por meu Pai, que está nos céus. Porque onde estiverem dois ou três reunidos em meu nome, aí estou eu no meio deles. Então Pedro aproximou-se, aproximando-se dele e disse, Senhor, até quantas vezes pecará meu irmão contra mim e eu lhe perdoarei até sete? Jesus lhe disse, não, não te digo que até sete, mas até setenta vezes sete. Ou seja, não tem a quantidade de perdão que você vai fazer. Não tem a quantia. Ah, mas essa pessoa já errou comigo, já vai continuar errando. E você vai continuar perdoando. Você quer ir para o céu? Ou você quer ir para o inferno? Se você quer ir para o céu e quer o perdão de Deus, então aprenda a perdoar. Porque como é que vai ter cara para dizer assim, Senhor, perdoe aquilo que eu fiz, meu Deus, onde ou não sei quando, né? O mal que eu fiz. Eu creio que Jesus vai olhar assim, né? Ele diz, meu Deus, ele está pedindo, mas ele não sabe perdoar o amigo que lhe fez mal ali. Não é fácil não, gente. Mas a gente consegue, né? Em nome de Jesus. Vamos cantar a preciosa fonte 360. Vem a fonte sanadora Que abriu o Salvador Cujas águas sedutoras Têm um divinal sabor Oh, preciosa fonte sanadora Para todos corre sim Oh, preciosa fonte sanadora Glória a Deus, missar a mim Nesta fonte que nos sara Encontrei real perdão Minha veste feita e clara Tenho purificação Oh, preciosa fonte sanadora Oh, preciosa fonte sanadora Glória a Deus, missar a mim Oh, preciosa fonte sanadora Oh, preciosa fonte sanadora Oh, preciosa fonte sanadora Glória a Deus, missar a mim Vem a fonte que te cura Hoje vem purificar A tua alma que impura Lá no céu não pode entrar Oh, preciosa fonte sanadora Para todos corre sim Oh, preciosa fonte sanadora Glória a Deus, missar a mim Glória a Deus, aleluia 205 A graça de Deus revelada Em Cristo Jesus meu Senhor Ao mundo perdido é dada Graça, graça, graça A mim basta a graça de Deus Jesus Graça, graça A graça, a graça eu achei em Jesus A graça de Deus é mais doce Do que bem ter reje daqui Em gozo meu choro tornou-se Correndo sua graça, graça, graça Correndo sua graça pra mim Graça, graça Aleluia, Jesus A mim basta a graça de Deus Jesus Graça, graça A graça, a graça eu achei em Jesus Mais alta que nuvem celeste Mais funda que o profundo mar A fonte da vida fizeste Graça, graça, graça Na qual nós podemos fortar Graça, graça Graça, graça A mim basta a graça de Deus Jesus Graça, graça A graça A graça A graça eu achei em Jesus A graça de Deus hoje prova Tu que vives na perdição Pois ele te salva, renova Também limpa teu coração Amém Aleluia, Jesus Graça, graça Graça, graça A mim basta a graça de Deus Jesus Graça, graça Graça, graça A graça eu achei em Jesus Glória a Deus Aleluia, Jesus Glória a Deus Glória a Deus Pai Celestial Sexta-feira, né? Onde muitos de sexto, né? Muitas pessoas partem Muitos jovens, né? Muita gente também adulto, né? Que não é tão jovem Mas que leva a vida Curte a vida Senhor, continua dando livramento Ao nosso povo Aleluia, Jesus A nossa parentela Aos nossos filhos Aos filhos parentes dos meus irmãos Aleluia, Jesus Que estão aí, né? Assistindo e orando conosco Aleluia, Jesus Deus bendito aos teus filhos Que estão em uma confusão muito grande Dentro dos lares No meio da família Aleluia, Jesus Contendo, disse, me disse Oh, Jesus querido Muda o quadro Muda a situação Move as águas Dentro desse lado Derrama do teu amor Do teu santo e teu amor Glória a Deus Libera, Jesus Perdão No coração da tua filha Do teu filho Aleluia, Jesus Sim, meu Deus Oh, Jesus querido Eu clamo, Jesus E peço Abençoa os casais Que não se suportam mais Oh, Jesus Senhor, muda o quadro Muda a situação Pessoas que não aguentam mais nem olhar um pra cara do outro Oh, Jesus Jesus, o Senhor tem amor Tem amor guardado Tem amor para liberar Neste lá, na vida desse homem Esse homem que é tão arrogante Esse homem, Jesus Que abre a boca, sabe? Tem um prazer de magoar De maltratar E essa tua filha que chora Que luta há tanto tempo Há tantos anos Glória a Deus Oh, Jesus Muda essa situação, Pai Eu clamo e peço, Jesus Deus bendito Aos teus filhos que estão enfermos Eu peço Jesus, visita o João Jesus Eu creio que ele está melhor Quem está cheia de dor Na junta Nos ossos Dor no corpo É a Francisca Oh, Jesus Visita a tua filha, Jesus Jesus Eu não sei se ela também está com chikungunya Com Com dengue, né? Ou é só a gripe E eu peço, meu Deus Que visita não só a Francisca Mas todos os teus filhos Eu vi uma pessoa dizendo Que está não sei quanto tempo Com a dengue É a Varlí Minha amiga Varlí de Minas Gerais Oh, Jesus Que está há bastante tempo Diz que tem sofrido muito Visita a tua filha Coberta e cura pra Deus Jesus, muda a situação Aleluia, Jesus Da tua filha, Senhor Varlí De todos os outros que estiver Dessa situação Aleluia Eu repreendo Em teu nome, Jesus Aleluia Glória a Deus Toda a dor Toda a dor nos ossos Na cabeça No ouvido Na coluna Nos nervos Toda a dor A inflamação nos joelhos Nas pernas Nos pés Glória a Deus Onde estiver alguém sentindo a dor Sofrendo dores Sentindo câimbras Sofrendo, Jesus Qualquer tipo de dor Toca nele agora Toca nela Aumenta a fé do teu filho Da tua filha Para ser liberto Curado Liberta o teu filho Que está ansioso Que está sofrendo Com ansiedade Está até bem De repente Vem aquela ansiedade Aquela angústia Jesus A síndrome do pânico A insônia Tira Jesus Da preocupação Tira todo esse mal Muitas vezes O seu filho A sua filha Se pega e diz assim Por quê? O que está acontecendo comigo? Por que eu estou assim? Pois é A pessoa não sabe Então eu clamo a ti, Jesus Vai curando o teu filho Vai curando Jesus E os teus filhos De todo esse mal Aleluia, Jesus Deus bendito E de poder glória É o teu filho Que está magoado A tua filha Que foi magoada Foi humilhada Que está sofrendo isso Arranca Jesus Do coração Da mente Toda essa mágoa Toda essa tristeza Em nome de Jesus Cristo Aleluia, Senhor Abençoa Deus bendito Louvado seja Deus Aquele que está lutando Pela aposentadoria Pela porta de emprego Eu sempre venho pedindo Jesus Aumenta a minha fé Aumenta a fé De quem está ouvindo Aleluia, Senhor Muda a situação De quem fez uma entrevista Há tanto tempo E continua esperando E nada Renova lá, Jesus Renova lá Lá naquele computador Naquele notebook Renova Aleluia, Jesus Que o nome do teu filho Da tua filha Apareça lá Apareça aí na segunda-feira Logo em cima No começo Que seja ligado, Jesus Que seja A ver e daí um telefone Pra convidar a pessoa Pra levar o documento Pra trabalhar Eu creio Eu creio dessa maneira Tira o impedimento Jesus Nesta hora eu clamo Eu peço Abençoa Deus bendito As nossas famílias Abençoa Pai A minha família Minha filha Meu gerro Os filhos As noras Os netos Os bisnetos Minha mãe Toda a minha parentela Abençoa a vida Da infonente A família dela Senhor Abençoa a vida Dos nós Ele está bem melhor Graças a Deus E vai ficar bem Vai ficar bem Para a honra e glória Do Senhor Quem tem sustentado Ele é o Senhor Abençoa Deus bendito Todos os moradores Desse condomínio Nosso avizinho Em nome de Jesus Entra com libertação E salvação Pai Celestial Cura também Aquele que está Sentindo dor Que está Aleluia Com algum tipo De enfermidade Pai Celestial A nossa igreja Cenáculo de avivamento Aleluia Jesus Oh meu Deus Se faz presente A cada dia A cada culto A cada vez Toca na mente No coração Meu Deus Dos teus filhos Aleluia Jesus Calma 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 o coração Ali Dos partores Em nome de Jesus Amém Fiquem com Deus E até amanhã Você ia dizer alguma coisa? Não Vamos beber um pouquinho Da nossa água E amanhã tem mais E amanhã tem mais